Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e nós estamos iniciando agora, nesse instante, o nosso projeto pedagógico Personal Coach para o concurso da Caixa Econômica 2014. Esse nosso curso é um curso pré-edital, Caixa 2014. A nossa proposta pedagógica desse curso pré-edital são de 10 semanas de estudos. Podem ter certeza que durante essas 10 semanas de estudos, vocês já vão ter uma grande base teórica, prática para o concurso da Caixa. Estamos aplicando, nesse momento, a metodologia chamada Personal Coach. O que significa personal? Personal significa pessoal. O que significa coach? Coach significa treinador. Então, você tem o que? O seu treinador pessoal. Seu treinador pessoal. A partir desse momento, nas próximas 10 semanas, você terá uma meta de estudos por dia. Se você cumprir essa meta de estudos, papo reto com você, cara. Você vai ficar muito competitivo. Uma meta. Até hoje, nós estamos com essa metodologia há quase um ano. Já atendemos diversos concursos com essa metodologia. Eu não conheço um aluno que cumpriu as metas de estudos propostas, que chegou lá no dia da prova e se saiu mal. Sabe por quê? Isso aqui é projeto pedagógico. Com Personal Coach, além do conhecimento, você aprende a estudar. Você adquire o hábito de estudar. Quando você tem o hábito de estudar, o seu desempenho, a fixação de conteúdo é muito maior. Tá certo, meus amigos? Então, a partir de hoje, Personal Coach, Caixa Econômica 2014. Professor, eu conheci o site agora, professor. Eu quero me matricular. Posso? Pode. Sabe por quê? Porque todas as aulas, elas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. E você poderá assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Legal? Vamos lá. Vamos apresentar para vocês aí a nossa super proposta pedagógica da Caixa Econômica, Pré-Dital, Toma 1. A aula de 1 a 7 aqui. Não tem jeito, cara. Esse aqui é um concurso, um curso online para você passar. Sabe por quê? Porque você vai alinhar, olha só, antecedência. O Dital está confirmado para janeiro. Você está aí quase em outubro, já começou seus estudos. Você vai chegando no dia da prova, tinino. Planejamento e foco. Professor, quanto custa o curso de vocês? Vocês não vão acreditar. Apenas R$ 220,00 e você terá acesso aí a todo o nosso conteúdo exclusivo. Eu falo para vocês que o LAC Concurso já tem tradição em carreiras bancárias. Inclusive, falo mais. O LAC Concurso é o melhor site de carreiras bancárias do Brasil. Do Brasil. Pode ter certeza disso, cara. Sem lero-lero, não tem blá-blá-blá, aqui é papo reto. É por meia, professor? Não. Uma única vez. Você faz no ato da inscrição e você vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui. E vocês vão, durante o curso, vocês vão perceber aí, olha, diversos depoimentos de alunos aí que foram aprovados na nossa metodologia, né? Professor, o que é esse cara aqui? Isso aqui é o seguinte, um incentivo para vocês. Em 2012, inclusive hoje, no encerramento do personal de hoje, eu vou passar isso para vocês. Em 2012, nós tivemos o concurso da Caixa Econômica. Quantidade de vagas, zero. Era só cadastro de reserva. Já chamaram mais de 7 mil pessoas. Agora, houve, houveram, ocorreu, desculpa, a criação de 9 mil novas vagas para 2014 e 2015, cara. 9 mil vagas. O outro, o anterior, vaga zero, chamaram 7 mil. Aqui, já estão criadas 9 mil vagas. A Caixa Econômica está com um projeto de expansão muito audacioso. Gigantesco. Então, agora é a sua hora. Tá certo? Agora é a sua hora. Pode ter certeza. E para você chegar lá, você tem que ter planejamento, cara. Recebi um e-mail aqui, ó. Do Manuel da Silva Godói Jr. Eu coloquei esse cara hoje nessa aula aqui, porque foi hoje que eu recebi esse e-mail. Exatamente hoje, cara. Olha só. É com muita felicidade que venho com Thalias, com Thalias que, depois de um ano e três meses de espera, chegou, enfim, o meu primeiro telegrama do concurso da Caixa. Estou muito feliz por essa conquista. No dia 30 do nove, tenho que apresentar os documentos e realizar os exames médicos. Depois, é só esperar ser aprovado nos exames e na documentação e aguardar para ser chamado para trabalhar. Agradeço primeiramente a Deus, a meus pais e as dicas de vocês, pois sem isso e sem meu esforço não teria conseguido essa aprovação. Desejo-lhes sucesso e que Deus abençoe. Grato, Manuel. Garoto, forte abraço para você, cara. Olha aí, ó. Você está começando um projeto pedagógico. Desse rapaz aqui começou lá atrás. Ele acreditou, ele se esforçou, teve fé em Deus, ó. E conseguiu. Está aí. Parabéns, garoto. Professor dos concursos, está certo aqui, ó. Isso aqui, ó. É um print de uma tela. Ah, não dá para ler direito, professor. É um print de uma tela que eu recebi da Intranet, lá da Caixa Econômica. Esse cara aqui é uma notícia. Confirmando o concurso da Caixa para o digital ser publicado em janeiro. Então, não é mais boataria. Agora é fato real. Fato real, você tem que montar uma estratégia de estudos. E venha estudar conosco. Professor, o curso de vocês aqui, ó. Está aqui disponível já, ó. Cento e oitenta e oito minutos. Ah, cento e oitenta e oito horas. Cento e cinquenta dias de acesso aí. Que você vai ter acesso a esse curso aqui. Pode se matricular. Que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Está certo? Porque nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. E tem mais ainda. Aqui é transparência total. É papo reto. Aqui, ó. É o detalhamento do curso. Todas as aulas que estão aqui já estão disponíveis. Você clica no módulo desse aqui. Vai abrindo todas as aulas. Transparência total no LAC Concurso. Aqui é papo reto, né? Olha aqui esses garotos aqui. Isso aqui é o Eric. Isso aqui é o Igor. Isso aqui foi aprovado na primeira geração do LAC Concurso em 2010. Concurso nosso, curso online. Isso aqui é da Caixa Econômica 2012. Já está trabalhando na Caixa Econômica. O Igor. Eles estiveram no programa Concurseiros. Que a gente rodou aí no programa Concurseiro de ontem, né? Professor, como é que funciona o Personal Coach? O Personal Coach é uma proposta pedagógica diferenciada. Mas como assim, professor? Diferenciada. Porque todos os estudos dos nossos alunos, a partir desse momento, elas passam a ter ações planejadas e focadas no concurso da Caixa. Agora, isso não é obrigatório. Isso é uma sugestão. O Personal Coach é um agregado. Só que é o seguinte, cara. A partir do momento que você faz uma estratégia de estudos, você transforma o cara. Cada estudo, um resultado diário, ele fica super motivado. O dia que o Personal Coach atrasa, rapaz, o povo quase quer me matar, o povo. Então, é o seguinte. É um regime de estudos que você vai ter uma meta todos os dias. Altamente planejada, cara. Altamente certificada. Se chegar no final, te lino. Dez. Ninguém segura vocês. Como é que funciona isso, professor? De segunda a segunda, você vai ter uma atividade. E para você cumprir essa atividade, você vai ter que se organizar. Como assim, professor? Eu vou ter que se organizar. Você vai ter que se dedicar. Separar um tempo. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, qualquer hora por dia. Você pode assistir nossos vídeos de qualquer hora por dia. Você pode assistir quantas vezes desejar. Você tem que separar de duas a três horas por dia. Duas a três horas por dia, cara. Pode ser na hora do almoço, de manhã, de tarde, de noite. Muito importante que você separe e cumpra suas metas. Sábado é o dia de estudar muito, demais. Sábado, você vai ter que se programar, se organizar para estudar seis horas por dia. Então, de duas a três horas por dia, de segunda a sexta. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E seis horas no sábado. Professor e domingo. Domingo também é o dia de estudar. Duas horas por dia. Professor de segunda a domingo. Segunda a segunda, por quê? Todo dia. Cara, a primeira semana você vai estar estudando, você vai ficar com sono, ficar meio assim, não sei o quê. Cara, normal. A partir da segunda semana, o que vai acontecer? Você vai começar a adquirir o seu hábito de estudar. Hábito de estudar. Ninguém segura você, cara. E com o hábito, a qualidade, vai lá em cima e você vai tendo relatórios de progresso, cara. Ninguém vai segurar você. Então, você vai ter que se organizar. Porque nós, nossa parte aqui, nós iremos fazer. Pode ter certeza disso. Super projeto pedagógico de dez semanas. Então, eu não estou falando para você se matricular somente no curso e você comprar um acesso. Aqui você tem projeto pedagógico super vitorioso. Com certeza, né? Professor, como é que funciona? Já estão disponíveis as aulas? Sim, já estão disponíveis. Então, você tem que se matricular, tá certo? No site. Vai ter o acesso liberado. Aí você vai ter que logar no sistema com o seu e-mail e sua senha. Vai clicar em painel do aluno. Personal Coach. Aqui tem seu mapa de batalha. As metas de semana a semana. Tá aqui. Segunda-feira. Aqui, o seu planejamento tático. Olha só. Língua portuguesa, administração, matemática financeira, conhecimentos bancários, língua portuguesa, informática, assinológico e domingo é o dia da revisão. Tá aqui para vocês. Professor, eu quero saber exatamente qual aula que eu tenho que fazer na segunda-feira. Você vai clicar, tá certo? Aqui, ó. Vai clicar aqui. E aqui, ó. Você vai ter os arquivos. Professor, eu quero que assista essas aulas. Tem. Você vai clicar nesse cara aqui. E vai direto no vídeo. Pronto. Você vai assistir essa aula. Então, essa é a meta de vocês, cara. Tudo informatizado. E pode ter certeza que eu tenho controle sobre isso. Nos próximos personagens, o professor vai apresentar a média da galera. Ó, a galera que está cumprindo em torno de 80%, cara. Você vai querer ficar atrás dos seus colegas. Você vai ter que, ó. Vou colocar as três médias. A média geral. Vou colocar o top 1, 0, 1. E não tente se enganar, cara. Tá certo? Não tente se enganar. Você tem que ser consciente consigo mesmo. Tá certo? Então, isso é o personal coach, cara. Então, isso aqui é o seu mapa de batalha. Isso aqui, você tem que recortar esse cara aqui, cara. Papo sério. Você tem que recortar esse cara aqui. E colocar na geladeira. E chamar a sua família. Meu povo, meus amigos, por favor. Mulher, filhos. Vem aqui todo mundo. Isso aqui é a meta minha da semana. Se eu não cumprir, você pode puxar a minha orelha. Tá certo? E você vai marcando uma a uma. Passo a passo, cara, que você chegará lá. Pode ter certeza disso, né? Isso aí é a meta de vocês aí. Bacana, meus amigos. Domingo vai ser a revisão. Você vai pegar o seu caderno. Domingo, de tudo que você estudou. Lá, domingo, as suas duas horas. Você vai sentar. Você vai pegar o caderno. Você tem que fazer anotações. Ó, ó, ó. Anotar tudo. Tudo, tudo, tudo. Tá certo, meus amigos? Agora fica com o programa. Uma palinha do programa concurseiro. Nesse encerramento fantástico do Profissional Coach da Caixa Econômica. Ok, meus amigos. Vamos falar do programa concurseiros, né? O programa concurseiros, pra quem não sabe, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, ele é transmitido ao vivo via YouTube, né? Via YouTube aí. É só acessar lá nossa página no Facebook, minha página pessoal, ou a fanpage lá do nosso Facebook, ou no próprio site, lá em cima, no cliquezinho lá, no nickzinho lá, ó. O programa concurseiros, você vai ter acesso aí a todos os programas, com todas as nossas edições do programa concurseiros. Bacana, meus amigos. Meus amigos, minhas amigas. Vamos fazer encerramento desse Personal Coach aqui, falando um pouco o que foi a semana, as oportunidades, o encerramento, uma interatividade do professor com os alunos. A gente passa recados super importantes. Primeira coisa que nós estamos fazendo já, nós estamos pensando já a temporada 2014, né? E todo ano, mais ou menos em setembro, a gente começa a pensar 2014 quais são os nossos grandes projetos, né? E a gente está com... nós estamos redesenhando a nossa comunicação visual, tá certo? Nós já temos aqui, ó, LAC Concursos, link é o seu sucesso, não é isso? Nossa nova comunicação visual que nós vamos trabalhar o ano de 2014 todinha. E o ano de 2014, o ano que promete, nós vamos abrir agora em novembro a nossa filial no Rio de Janeiro, vai ficar lá no Leme, já está tudo contratado certinho, nosso coordenador pedagógico. Inclusive, na próxima semana, nós iremos aqui entrevistar o nosso coordenador pedagógico do Rio de Janeiro, o Emerson, estará conosco, estará vindo aqui na nossa sede para fazer um treinamento. Temos ainda o projeto OAB em questões e o projeto Enem que nós estamos construindo ainda esse projeto. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Atenção, concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Parece que agora está tudo correto, está tudo certinho, tranquilo. O que aconteceu? A Fundação Getúlio Vargas, FGV, vai ser a banca que irá organizar esse certame. Estou fazendo a gravação na quinta-feira, tá certo? Na quinta-feira desse vídeo e a previsão da publicação digital na sexta-feira. Na sexta-feira, a publicação da gravação digital da FGV, que já foi contratada por dispensa de licitação e tudo mais. Nós estamos acompanhando e vamos fazer um supercurso online. São 430 vagas, 30 horas semanais. Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Você que não é do Estado do Mato Grosso e quiser vir fazer o concurso, seja bem-vindo, cara. Bate emprego, hein? Assembleia Legislativa, fantástico, né? Ó, oportunidades, cara. IBGE, tá certo? IBGE, Fundação Cisgran Rio, edital publicado, 300 vagas. Período de inscrição, 1º de dezembro até 24 de... Desculpa, 1º de outubro até 24 de outubro e a prova é 1º de dezembro. Nesse concurso aqui, cara, nesse concurso aqui, nós vamos fazer um supercurso online. Personal Coach confirmado, inicia dia 7 do 10, tá? Analisei esse edital e o edital tá super tranquilo. Nós vamos chegar até o final das aulas com completo, cara. Completo, completo, completo. Aluno super competitivo, padrão LAC, concurso de qualidade. Mas o aluno chega assim e analisa, professor, são 300 vagas. Não pense assim. Eu sempre falo que o futuro a Deus pertence. Tem alguns detalhes no edital que o aluno deixa passar desapercebido. Por exemplo, aqui, olha só, vem comigo. Lá no edital, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o seguinte, em não ser eliminado do certame. Para você não ser eliminado do certame, você tem que ser o quê? Classificado. Para você ser classificado, você tem que vencer o regulamento. E nesse concurso do IBGE, o regulamento é o seguinte. Presta atenção comigo aqui, ó. Será eliminado o candidato que não acertar pelo menos uma questão de cada assunto ou não obtiver, no mínimo, 40% do total de pontos da prova. Ou seja, não pode zerar em nenhuma prova e tem que ter uma nota no total de acima de 40%. Ou seja, regulamento tranquilo, dá para ser vencido. 300 vagas. O futuro a Deus pertence. Não é isso? Olha um detalhe importante do edital. O edital que é a regra do jogo, não é isso? Item 11.11. Presta atenção. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, dois mais dois, quatro anos. Contado a partir da data da publicação do edital de homologação do resultado final. Olha só. Dois mais dois, quatro. 300 são agora. O futuro a Deus pertence. Papo reto contigo, cara. Em quatro anos, centenas de pessoas de IBGE irão se aposentar. Aí surge quem está na lista de espera. Professor, eu passei na posição 500. Olha aí. Na posição, você pode estar o quê? Pode ser convocado e assumir o seu cargo público. Gente, uma chamada fantástica para vocês aí. Nós vamos fazer aqui um café da manhã em homenagem ao dia dos professores. Vai ser aqui no restaurante, aqui na cidade de Cuiabá. Um restaurante bastante conceituado. Onde nós vamos convidar nossos professores e alguns alunos para participar aí do nosso... Dia dos professores e lançamento nacional do nosso produto chamado OAB em Questão. OAB em Questão. O novo produto lá com o curso. Um produto que já faz parte da temporada 2014. Esse programa aqui terá cobertura televisiva do programa Concurseiros e também do programa VIP. E claro, e todo apoio aqui do lacconcursos.com.br. E vocês vão assistir tudo. Pode ter certeza que é fantástico, né? Nós estamos patrocinando o simuladão do OAB. Inicialmente eram 400 vagas, tá? O lacconcursos mandou conviccionar as camisetas. 400 vagas. Olha só. Em três dias foram 251 pessoas que se interessaram. Nós já ampliamos para 500 vagas. E ano que vem nós queremos fazer o terceiro simuladão com mil pessoas. É mil inscritos, né? E os alunos aí já estão, ó. No dia da prova vai ter que estar vestido aí com a camiseta aí do simuladão da OAB. Olha aí que coisa legal, né? Essa aqui é a Priscila, aluna nossa. Inclusive já teve, fez parte aqui do nosso programa Concurseiros. Um forte abraço, Priscila. Gente, informação importante no mundo dos concursos. Só vou ler a chamada, a manchete, olha só. Lei de cotas raciais para concursos públicos federais deve sair da gaveta. Olha aí. Cotas raciais para os concursos federais. Nós aqui do LAC Concursos, tá? Do programa Concurseiros, nós estamos atentos a toda e qualquer movimentação no mundo dos concursos. O M-POG se comprometeu lá com a ONG deles, no dia 2 de outubro, encaminhar o projeto para a Casa Civil para a precisação da Presidenta da República. Nós aqui do programa Concurseiros e do LAC Concursos, nós estamos sempre vigilantes em relação a isso. Também no programa, gente, concursos, nós fizemos uma entrevista com esse rapaz aqui chamado Eric, e esse outro aqui, o Igor, tá certo? Eles estiveram aqui no nosso produtor, nos nossos estúdios, fizemos uma entrevista com os dois. Esse aqui é o aluno de primeira geração. Por que primeira geração? Ele fez o nosso curso online da Caixa Econômica 2010, foi aprovado. E o aluno Eric aqui fez o nosso concurso online em 2012, foi aprovado. E agora nós estamos com o nosso curso online em 2014, 2013, 2014. E com certeza vamos bater o recorde de aprovação no Brasil todo, como foram os dois anteriores. Recorde de aprovação, cara, pode ter certeza. E a gente passou no programa Concurseiros essa entrevista, né? Falando em Caixa Econômica, tá aqui, ó. Isso aqui é um print de uma tela, preste atenção. Print de uma tela da intranet da Caixa Econômica, onde a Caixa Econômica confirma. Confirma ao concurso da Caixa Econômica para janeiro de 2014. Olha aí, informação oficial, né? Recebi um e-mail do Alexandre de Souza Vargas, aluno nosso lá do Detrante de São Paulo, que inclusive aí eu quero mandar um forte abraço, quero desejar uma feliz prova para todos os nossos alunos do Detrante de São Paulo, tá? Bom dia, professor Luiz Antônio. Sou aluno matriculado no curso de reta final do Detrante de São Paulo, da DOLAC. Moro em São Paulo, capital, e aqui farei a prova para gente de trânsito, se Deus quiser. Gostaria de te elogiar e agradecer toda a equipe por todo o trabalho realizado pelo LAC. Para esse curso preparatório, aprendi muito nas aulas assistidas. Que Deus abençoe a todos. Gostaria também de deixar uma mensagem da Bíblia Sagrada, um versículo de Timóteo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. De novo. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Alexandre, forte abraço para você, cara. Ó, personal coach, reta final, significa regras, o caminho para você chegar lá. Papo reto. Falei para vocês, eu desconheço um aluno que fez o personal coach, cumpriu, ele se esforçou, porque eu sei que não é fácil fazer o personal coach. Mas olha aqui, se ele fez, ele vai ser coroado, né? Isso está na nossa Bíblia Sagrada. Parabéns, cara. Ó, feliz prova para vocês aí. Boa prova para vocês, né? Olha só, oportunidades. O Supremo Tribunal Federal já contratou o SESP para realizar o concurso. O LAC concurso está confirmado. Nós vamos fazer um supercurso online. E uma informação super importante, cara. Principalmente da galera aí da região de São Paulo, do Sudeste. Galera começou a estudar no concurso aí do Detran de São Paulo. Se Deus quiser, eles vão ser aprovados no Detran de São Paulo. Vários alunos vão ser aprovados. São 1.200 vagas. Nós estamos contando aqui 200 aprovados das 1.200. Pode ter certeza disso, hein? 200 vagas do LAC concurso. Aí nós temos aqui, este ano ainda, Tribunal Regional do Trabalho, Campinas, e Tribunal Regional do Trabalho, São Paulo. Dois TRTs e seguidas. Bancas FCC. Cara, essa banca é o Vunesp. Não diferencia muito da FCC. Lógico que tem suas particularidades. Comece a estudar. Dois. Dois tribunais. Olha só. Fato real. Confirmado. TRF, Terceira Região, Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já contratou a Fundação Carlos Chargas para realizar o concurso. Olha aqui o nome do processo, a Fundação Carlos Chargas. Cara, sequência. Então, essa galera aí, ó. Essa galera de São Paulo, região ali, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Se esforçaram para o Detranho de São Paulo. Tomara que não parem por aí. Tanto o resultado sendo positivo ou negativo, você não deve parar essa sua caminhada. Esse sonho não deve parar. É um sonho. Acredite no seu sonho. Aí você vem e faz dois personal coach. Faz um do Tribunal Regional do Trabalho, lá de Campinas, o outro de São Paulo. Aí você vai ter mais uma oportunidade que o TRF, que é a Justiça Federal? Poxa, cara, olha aí. A sequência. Pode acreditar. O aluno que conseguir manter o pique nesses quatro concursos, um deles, ele vai sair bem. Ah, professor, eu saí mal, fiquei deprimido. Normal. Claro, você se esforça, você deixa de sair, você deixa de ir para a gandaia, chega no dia da prova, faz uma prova que você acha que saiu bem, chegou no resultado, não foi aquilo que você esperava. Lógico que vem a decepção, tá certo? A reprovação que você mesmo se impõe, mas não pense assim. Isso é normal, isso é passageiro. Você tem que pensar o seguinte, se eu continuar a minha jornada de concursos, eu já estarei na frente do próximo, de milhares de pessoas, e assim por diante. Você vai pulando, você vai chegando na sua fila, o primeiro da fila, a fila anda. Mais um e-mail aqui, da Gleisa Cristina, aprovação do Banco do Brasil 2013, olha aí, Três Marias, Minas Gerais, né? Bom dia, professor. Venho lhe comunicar e lhe agradecer, pois o resultado do concurso do Banco do Brasil saiu hoje. E com muita felicidade, foi aprovada na 49ª colocação da Macro 03 e Micro 06. Fiquei muito satisfeita com a aprovação, e sempre me lembro o que o senhor falou no Personal Coach. Estude para estar preparado, para ser aprovada é consequência exatamente, cara. Vocês que estão aí nessa jornada, vocês têm que se preocupar o seguinte, eu estou estudando para me ficar competitivo, ficou competitivo, se eu ficar competitivo, cara, a aprovação vai ser consequência. Nessa jornada é um concurso que você vai levar, cara. Parabéns aí, Gleisa, viu? Venho também dar o meu testemunho de que as pessoas devem acreditar em seus sonhos e nunca desistir deles. Eu venho tentando ser aprovado no concurso do BB desde 2008, mas foi em 2010 que eu fui aprovado, porém em uma classificação que não permitiu que eu fosse chamada. Ela passou na posição 314. Tentei em 2011, mas quando houve a interposição dos recursos, fui desclassificada. E agora, em 2013, eu foquei e reservei diariamente cerca de 2 a 2 horas e meia de estudos diários, pois trabalho até 17 horas e faço inglês aos sábados. Lhe confesso que faltaram algumas aulas para concluir todo o programa, mas as aulas que estudei foram com muito empenho, muito empenho, realizando os exercícios, fazendo as pesquisas e tendo em mente o que eu queria era o conhecimento. E a minha aprovação seria consequência daqueles todos. Hoje, estou colhendo os frutos das noites que deixei de sair, das festas que abri mão e até dos namoradinhos. Quero lhe parabenizar pelo site. Seus colaboradores são excelentes, assim como você. a todos do LAC Concurso, meu muito obrigado. Observação, aceita a divulgação do meu e-mail a qualquer tipo de divulgação para que possa ser feito no sentido de incentivar as pessoas sobre o sistema LAC Concurso. Muito obrigado. Gleisa Cristina da Silva Freira. Gleisa, nós que agradecemos aí do fundo do coração a sua disponibilidade e compartilhar conosco a sua alegria. Parabéns. E não continue. Continue estudando que você chegará lá. Mais uma oportunidade para vocês que nós comentamos num programa Concurseiros. Polícia Federal, área administrativa, edital confirmado, novembro. E olha só, um concurseiro tem que estudar com antecedência. Novembro, esse cara aqui. Novembro. Olha só, novembro. Já tem um pedido no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o administrativo da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Rapaz, ó, sequência nos estudos, né? TRTs, olha aí, gente. Espírito Santo. Estamos inovando o LAC Concurso. Três cargos, quatro cargos. Curso específico para analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área jurídica, analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador federal e técnico judiciário, área administrativa, LAC Concurso, mais uma vez, é inovando cursos a partir de 150 reais focado na banca do CESP. Temos também mais um TRT aí, TRT Quinta Região, FCC, curso de técnico e analista, né? Presta atenção, quero falar uma coisa para vocês aí, muito importante sobre isso. Muito importante sobre isso, gente. Olha só. comigo aqui, preste atenção aqui. Esse curso aqui, esse segmento Tribunais Jornais do Trabalho, cara, está chegando com tudo. Nós teremos vários concursos aí para os Tribunais Jornais do Trabalho, cara. Vários concursos. Então, ó, não percam essa oportunidade, valeu? Ótimo! Temos também oportunidade aí do TRE, Tribunais Jornais Eleitorais, que nós vamos ter vários concursos ainda esse ano aí, quem quiser estudar com antecedência. E fazer nosso encerramento aqui com Paulo Freire, que é um grande educador. Ele fala o seguinte, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. De novo, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. LACONCURSO.COM.BR Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, que tenha uma excelente semana de todos. Tchau, tchau. Tchau.